Oi minha gente, bora começar mais um vlog de dentro do carro Que ultimamente os vlogs só tem começado dentro desse carro, né meu povo? Mas é assim, né? A gente vai arrumar um trem ali pra fazer A gente cata só logo a câmera e leva vocês junto comigo Então, já curte, já se inscreve se você ainda não é inscrito E olha só, tem uma mocinha ali, temos um preto aqui que chegou quase agora do serviço E aí eu já tô fazendo ele pra rua, por quê? O quarto do Murilo tá sem cortina E agora com esse tempo, assim, o sol muito forte Ele não consegue abrir a janela pra estudar, né? E gente, tá muito calor E aí o quarto acaba ficando muito escuro Então a gente precisa de uma cortina Tem uma loja aqui na avenida, pertinho de casa Que a gente sabe que vende cortinas, tapetes, enfim, um monte de coisa Então a gente tá indo lá pra ver se acha alguma coisa interessante lá Num preço legal também Que não estou podendo gastar, né meu povo? Então, vou levar vocês lá pra vocês conhecerem também essa loja Se for legal, eu deixo como indicação pra vocês E é isso, bora lá! Olha só, gente, tem muita variedade de tapete Eu não sei se vocês estão me escutando bem, eu tô filmando escondidinho E de máscara ainda Gente, é muito tapete, é muita coisa Olha só, tecido pra almofada, tecido pra toalha de mesa Eu vou lá no outro setor e ainda tem a parte de cima pra vocês verem Ó, gente, aqui tem as passadeiras Eu acho que eu vou pegar um pedaço pra mim Ó o preço, R$19,00 o metro R$19,50 Aí tem várias estampas Aí pra cá Tem mais um monte de coisa Que são cortinas E o preço é bem bom, viu, gente? Ó, essa daqui R$2,30 por R$3,00 R$200,00 Tem muita coisa Joguinho de banheiro A loja tá muito vazia, gente E aí eu fico com medo de filmar e levar bronca Mas tem muita coisa Olha esse tapete Que coisa mais linda A fofura que é Eu ia querer cama pra quê? Ia dormir bem aqui mesmo, viu, meu povo? Ó o preço R$3,00 vezes de R$525,00 Coisa mais linda do mundo Tem várias cores Vários modelos Pronto, gente Acabamos de sair de lá Compramos a persiana do Marcelo Tinha... Ó, do Murilo Tinha uma... Translúcida Acabei comprando uma pro nosso quarto também Por quê? Porque aquela nossa cortina que tá lá não tá legal Ela tá com uma parte que tá trocada Enfim E aí o ruim é que A gente já furou a parede lá Por conta do... 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 Do varão Só que assim Tem massa corrida em casa Tem tinta branca Então eu vou passar uma massa corrida lá E aí quando secar eu lixo E depois eu pinto também É super simples Super simples Bem basicona Mas eu acho que já vai dar uma leveza a mais no quarto Porque ali, gente Deixa eu falar, hein Ali Com aquela minha mesinha ali A cortina fica caindo por cima Eu acho que vai ficar bem bonitinho Com a persiana E a do Murilo Ele escolheu preta Eu queria fazer surpresa pra ele Chegar lá e colocar Depois ele ia ver Mas eu achei melhor mandar foto pra ele escolher Então ele escolheu preta E aí eu comprei uma passadeirinha também Pra colocar na... Na cozinha E é isso Depois eu vou mostrar pra vocês Quanto que foi Eu achei barato Você não achou, amor? Achei Eu imaginava que era mais cara Essas coisas assim Mas não foi não Foi bem baratinho E a loja tem um preço bem bom, viu, gente? As cortinas Os tapetes Claro que tem tapete de tudo Quanto é preço Tem tapete de 100 E tem tapete de... Vocês viram? 1.500 reais Mas olha, eu vou falar Um tapete de 1.500 reais É pra vida toda Fala, amor Vai pra casa direto? Lá tem todas as coisas Ela falou que vem os parafusos Tudo aqui, né? Não, eu quero saber do bolo Ah, tem que comprar ovos O Marcelo quer um bolo, gente De chocolate Então tem que comprar ovo, amor Só ovos Bolo de chocolate Aquele que você comeu aquele dia E adorou Ah, tem que comprar? Ah, tem que comprar Que bolo delícia E a Lorena, gente Pra comer doce é uma coisa Tem que ser o bolo que ela gosta Então a gente vai passar aqui No sonda agora Comprar ovos, né, amor? E aí vamos pra casa Pra colocar essa persiana Porque se não colocar o osso Que infarta sou eu De ansiedade Bom, gente O Marcelo já tá lá Eu já fui lá no mercado E eu e a Lorena Ficamos aqui esperando, né, filha? Gente, tá um sol Um calor pra cada um Vocês não tão entendendo, não Aí eu e a Lorena Tamo aqui passando animal E ainda vou ter que fazer bolo Meu Deus do céu Eu fui prometer Agora ela lascou Se eu não fizer esse bolo Esse homem morre Mas aí a gente vai chegar em casa Eu já vou pegar firme Já pra botar essas cortinas Tudo E aí já engato no bolo Porque se eu sentar A coragem vai embora Eu quero terminar cedo Porque hoje é dia de paredão Eu quero ver o de tombar A cara dele no chão Quando ele ver Que ele saiu com 200% Então é isso, minha gente Tamo aqui Daqui a pouco eu já volto Pra mostrar pra vocês Como vai ficar A nossa fazeção de arte lá Então, gente Cheguei, amor Pega a furadeira Porque agora Chegou o rei da furadeira Gente, tem uma coisa Que se homem não gosta É de mexer com furadeira E vamos lá Vamos furar logo isso aqui Antes que não dê tempo Porque tem o horário do prédio, né Ó, deixa eu mostrar pra vocês Que bonitinho O tapetinho que eu comprei Eu ia comprar ele todo preto Pra não encardir isso aqui Mas, ó, gente Eu gostei tanto dessa Estampa aqui Nossa, ficou em cima Deixa eu mostrar Pera aí Ai, gente Que gracinha Olha só Adorei Gostei desse desenho Tudo preto e branquinho Aí, ó Eu recebi ontem também Ontem Foi ontem Paninhos Dá que ser de pano E é cada paninho, gente Um mais lindo que o outro E é tudo assim, ó Um preto e branquinho E aí eu peguei assim Pra combinar Tchucu, tchucu, tchucu Adorei Né, filho? Né, filho? Bora Bora furar esse trem aí, Marcelo Você vai mostrar Eu te dando esculacho Não, Marcelo Aqui quem esculacho Sou eu mesma No caso, tá? Vivi Bom, pelo que a moça mostrou Lá na loja Parece que é muito claro É pra colocar Essa aqui Que é só o do espelhinho É E depois põe esse E a outra também, não é? A outra eu não mostro É seis I'm alone in the dark Can I be where you are? You were gone from the start Now you tear me apart I gave you my trust But you treated me like I couldn't see I thought you were the one But I know that I'll never be the girl that you need You need You would feel the same If you were at the back of her mind Suddenly the rain Swiped away the dust from my eyes I gave you my trust But you treated me like I couldn't see I thought you were the one But I know that I'll never be the girl that you need You were gone from the start You would feel the same If you were at the back of her mind Suddenly the rain Swiped away the dust from my eyes I'm alone in the dark Can I be where you are? You were gone from the start Now you tear me apart I gave you my trust But you treated me like I couldn't see Ficou certinho, gente Olha lá Agora ali atrás da persiana Ficou dois furinhos que o Marcelo tinha feito Mas a gente achou que tava muito baixo Aí a gente furou de novo pra cima E agora sim, ó Certinho Vamos ver a Lorena andando Olha, filha Que linda Arrasou, meu amor I thought you were the one But I know that I'll never be the girl that you need You need You would feel the same If you were at the back of her mind Suddenly the rain Swiped away the dust from my eyes Pronto, gente Conseguimos Eu escolhi esse cinza bem clarinho Não vou falar pra vocês que eu amei Porque eu estaria mentindo Depois eu vou ver se eu pego Ai, gente, ó Barulho disso aqui, né? Vocês já sabem Mas depois eu vou ver se eu busco Uma outra que tem Que ela tem umas tiras assim Transparentes Que ela é bem bonita E tomara que seja a mesma medida Que aí não precisa furar mais a parede E ali, ó Amanhã eu vou passar a massa corrida Que tem o furinho da outra cortina E depois quando secar Eu já passo a tinta E ela é assim, ó Bem simples Você roda ela aqui pra cá E ela levanta, ó Aí ela tem um pezinho aqui Pra não ficar bem taneando E aqui desse lado Ela desce, ó E o bom É que ela não é tão escura Eu não queria muito escura Pra não deixar o quarto escurão Mas também de manhã Vedar um pouco Ah, gente Até que não é tão ruim, né? Tá ótimo Deu pra quebrar um galho Tchau 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 Se inscreva no canal. 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 E agora eu vou começar a fazer a janta. A casa tá assim, gente. Tem mope ali no meio. Mas já são 8 horas da noite. Eu fui inventar de organizar ali meu cantinho. E tinha muita poeira por causa dessa construção. E me levou um tempão. Mas tá bom, não tem problema. Eu já vou começar a fazer a janta. Pelo menos agora a gente já vai. O Marcelo vai aspirar pra mim ali. Por isso que eu não vou mostrar pra vocês fazendo aqui a janta. Porque senão vai ficar um barulhão, né? E aí ele tem que ficar esperando a terminar. E é bom porque amanhã a casa já amanhece tranquila. E eu só passo pano na casa toda e tá pronta. Eu tirei costelinha de porco aqui. Eu vou fazer ela com um pouquinho de lentilha, que o Marcelo ama. Já tem o arrozinho pronto. Só não tem o couve, essas coisas assim. Mas tem farofinha. Então vamos adaptar aqui no que temos. Já piquei aqui. Cebola, tomate, pimentinha de cheiro também. E receita de lentilha vocês já estão careca de ver eu fazendo, né? Então quando eu tiver tudo prontinho eu mostro pra vocês como que ficou a nossa lentilha. Tô com fome, gente. Agora lembrei da lentilha. Hum, eu amo lentilha. Bora lá fazer isso aqui. Gente, a fome do povo aqui tava tão grande que olha só. Já temos louça de janta. A lentilha ficou praticamente na metade. É, na metade. E agora vocês não sabem o que a gente fez ainda. A gente tirou a cortina da Lorena. Consegue pôr, amor? E já lavamos. Por quê? Porque tá muita poeira por aqui. Boa, amor. Ai, enganchou lá. Ai. Aí. Foi. E aí a gente já aproveitou pra lavar. E já colocar tudo limpinho, né, gente? Já que o forro dela tava lá no meu quarto. E agora eu já venho pro quartinho dela direitinho. Amor, sabe o que a gente tem que colocar? Aquele pininho aqui, ó. Ah, sim. Tá guardado lá. A gente tem que furar. Tá furando aqui, né? É. E agora... Agora sim, tudo limpinho, arrumadinho. Oh, my God. Amanhã eu vou ver se eu troco essas roupas dessas camas, tudo. Pra gente já passar o fim de semana com tudo arrumadinho. Então eu levar essa escada pra lá. A dona Lorena já escovou o dente, já tomou banho, já tá de pijaminha. E agora eu vou fazer ela dormir. Então, já já eu volto. Já já ou amanhã eu volto. E agora eu vou fazer ela dormir. E agora eu vou fazer ela dormir. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Estou finalizando com vocês pra começar a editar esse vídeo e já já colocar pra vocês no canal. Então, minha gente, ó, de manhãzinha, tô aqui com o meu baldinho de café. O dia tá lindo hoje. Tá um céu bem azulzinho. A minha mãe dormiu aqui. Olha lá, gente, que lindo que tá. A minha mãe dormiu aqui, aí eu desci agora pra ela ir embora. Aí eu desci com ela. Gente, eu olhei assim pro céu, tá coisa mais linda. Parece uma pintura bem azulzinha, não tem uma nuvem no céu. Então, bora finalizar esse vlog. Olha só, até azul eu fiz ontem. Pessoa que não finaliza nunca o vlog, né? Minha gente, se inscreva. Curte esse vídeo. Foi um vlog mais curtinho. Queria mostrar pra vocês aí a transformação. Transformação não, né? Mas queria mostrar pra vocês aí mais uma novidadezinha aqui em casa. E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo grande. Até o próximo vídeo. E tchau.